Salve rapaziada do canal, do Rafinha, tamo aqui pra Jadão, marca nova, patrocínio novo E hoje vai ter ombro cebola na cara de vocês, ombro basquetebol, porra Mando salve, tamo aqui com a Vi, ombro cebola, arredondado, grande Marcinho, ó Marcinho, foge não, foge não Ó, 63 anos, natural, de Belo Horizonte Ó, tem 5kg ali, hoje eu quero ver esse ombro saindo, esse ombro pulando Ó, pra gente aumentar essa porra aí, hein Peso de frango aí não dá um pro cebola não Faz um double bispos aí pra rapaziada Olha o tamanho, quantos anos, quantos anos? 20 anos 20 anos de idade, braço maior que o seu A gente mediu hoje, quantos braços você tem? Quanto de braços você tem? 31 33, a gente mediu hoje 33, né, tá diminuindo o braço A gente mediu hoje, deu 33 de braço Ombro cebola, força sim Olha o ombro da menina, nem treina ombro nesse caralho, mano 20 anos com o braço maior que o seu E hoje eu vou mostrar pra vocês como ficar com o ombro da Vi Demorou? Vamos lá Rapaziadinha, pra você ficar com o ombro cebola Você tem que trabalhar três músculos O frontal, o lateral e o posterior de ombro Rapaziada, eu não consigo tocar, tá vendo? Porque eu tô ficando grande Nem ela consegue tocar porque ela tá enorme Então a gente vai começar com o frontal O que você vai fazer aqui no desenvolvimento, rapaziada? Pode ser qualquer um, tá? Tanto barra, tanto livre, tanto máquina A dica pra você fazer aqui, a primeira coisa é fazer uma leve ponte Ou seja, tirar o abdômen aqui, ó E deixar bem travado a estábulha, as portas Daí você vai jogar o cotovelo um pouco padrinha dentro Pra você isolar essa porção aqui do frontal de ombro, tá? Então é mais ou menos assim, se liga Um pouco Lembrando Primeira coisa, leve ponte Tira o abdômen ali Fecha a escápula E cotovelo pra dentro Daí você vai isolar esse frontal de ombro, rapaziada Pega a dica Pra lateral de ombro, rapaziada Aqui a gente tem lateral na máquina Ó, pezinho de frango, hein? Que que é isso aí? Não passa a cara, não Aqui a gente vai fazer um lateral de ombro na máquina Faz o máximo que você conseguir de amplitude aqui Máximo de contração possível Sem roubar Sem roubar com... Isso Ó, vamos lá Que pezinho que é esse? Tá pesado Não tá pesado Ó, ó o tamanho da menina Falando que tá pesado Acho que é só bomba, hein? Aham Acho que tem bomba aí Tem que tomar bomba pro nacional Ó, rapaziada Ó, vou te usar como modelo Isso Vamos lá O movimento dela É o seguinte Quanto mais contração Quanto mais amplitude Você fazer nessa máquina Melhor Não desce tudo Desce só Desce mais Desce mais Só não desce tudo Aí Vai Faz mais rápido Isso Tá franga Tá franga Deixa eu mostrar Rapaziadinha Agora pra segunda porção do ombro O lateral de ombro Como vocês viram A gente vai utilizar a máquina Se você não quer essa máquina na academia Obviamente Você pode fazer com peso livre Mas a ideia é muito parecida O lateral de ombro O que a gente quer fazer? A gente quer ter muita contração Pra ativar ele o máximo possível Quando você tá fazendo Qualter livre O interessante seria Girar o funho Ou seja Quando você faz o movimento aqui Você faz esse giro Como se estivesse pegando uma garrafinha de água E jogando a água fora Então você tá aqui Joguei a água fora Joguei a água fora Joguei a água fora Na máquina é mais ou menos parecido Só que a gente vai fazer aqui Abusar da máquina E vai usar mais contração Ou seja Aqui a gente vai ter um tipo de contração melhor O que a gente pode fazer nessa máquina É fazer por exemplo Um segundo de isometria Fiz o máximo de amplitude Tá vendo que eu passei da linha do ombro Passei da linha do ombro Vou segurar um pouquinho Segurei, segurei Não desço tudo Não deixe encostar Relaxar Pra manter a tensão muscular Desço até aqui E continuou Continuou Essas máquinas são muito boas Pra você abusar Da fase concêntrica De amplitude Já que no halter Você não consegue fazer muito isso Mas como eu disse No halter O principal É você fazer Esse giro Você vai ver o tanto que vai contrair o seu ombro Ou seja Quando você for fazer elevação lateral com o halter Você faz um giro com o punho Ó Desse jeito aqui Direito 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 Você vai ver o tanto que vai contrair o seu ombro Fechou? Posterior O ângulo ali atrás tá bom O ângulo tá muito bom Aqui Esse é o posterior de ombro Rapaziada A ideia do posterior de ombro Eu vou mostrar pra vocês exatamente É você não contrair completamente Ou seja Quando você for puxar Você não puxar tudo Pra não ter uma ativação Muito grande do trapézio E a gente perder a ativação Do posterior de ombro Eu vou mostrar pra vocês na prática já já Como que faz Mas a ideia básica Que é você fazer 80% do movimento de contração E não voltar tudo Aqui ela pode voltar mais Mas não voltar tudo Pra não relaxar E ter um movimento de tensão constante Enquanto você deixa o seu trapézio O mais relaxado possível Pra gente ter um isolamento Só de posterior de ombro Ó o tamanho da menina ali É que pariu Que isso, cara Tu não passa nas portas não, porra Tu tem que passar de lado E nem assim Porque a bunda trava ali Não passa de frente Não passa de lado Como é que faz? Qual é o segredo? O segredo Não, você tem que contar o segredo agora Qual o segredo? Conta aqui pras meninas Que vão ver Qual que é o segredo Pra ter um glúteo desse tamanho Leite com toddy Leite com toddy, rapaz Aí meninas Pra ter um glúteo desse tamanho Você tem que tomar Leite com toddy Fechou? O que que eu falo? O que? Sem ser bomba O que que eu falo? Sem ser bomba A gente já só fala bomba Tem que falar uma coisa engraçada Bomba Bomba é engraçada Duratestão Duratestão Trembolona E já 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 É o hino Todo mundo sabe Todo mundo conhece Sai até nas páginas de meme famosas Tipo assim Quando eles vão zoar Tava ouvindo uma página de meme hoje Tão zoando tipo assim Os adolescentes de hoje em dia Treinando na Smart Fit Galera Bora Bill Duratestão Ficou famoso Todo mundo conhece Duratestão Rapaziada Então vamos lá Você aprendeu a fazer Frontal Você aprendeu a fazer Lateral E agora você vai ver Como fazer posterior de ombro Lembrando Posterior de ombro Todos os músculos do ombro Na realidade São músculos pequenos Tá O frontal e o lateral Eles aguentam um pouco mais de carga Sem zoar muito movimento Já o posterior Não rapaziada Não vale a pena você utilizar Muita carga no posterior Senão você vai ter muita ativação Das costas Do trapézio médio Aqui E superior Do teu próprio posterior de ombro Então chega aí Você vai ver como é que vai executar Primeira coisa Uma carga decente Não precisa ser baixa E nem muito alta Mas suficiente Pra você ter uma boa contração Segunda coisa Na hora de puxar Joga um pouco pra baixo Aqui do dedo E eu não puxo tudo Não faço o que? Não precisa Você pode vir só até aqui Então a contração Estou sendo o outro E voltar só até aqui Pra não perder a tensão muscular Com certeza? É filho Vocês veem que o movimento De contração Ele não é completo Ou seja, tá aqui Eu não faço até aqui Eu faço só até aqui Pra não ter Essa ativação A mais Do trapézio E a gente conseguir isolar Só o posterior de ombro Fechou? Pegaram? Vamos fazer um avaliar no shape Vamos ver se o ombro Para me ajudar a avaliar E ele vai falar exatamente Os pontos fortes E os pontos fracos Delas Tá preparado? Ou será que tem muitos Ou poucos pontos bons? Vamos ver Rapaziada Primeira coisa Ele é o personal dela A primeira coisa Esse shape que ela conquistou Foi com a ajuda Do Andrezinho Pra quem não conhece Que é o André Rapaziada Já apareceu em alguns vídeos Aqui no canal Principalmente Em outras plataformas Mas quem nos conhece Apresente Não? A gente corta Meu nome é André Cavalheiro Sou personal aí Já há uns 12 anos Sou atleta desde 2014 Trabalho como coach Desde 2017 Trabalho com Vitória Já tem mais ou menos Quase uns 2 anos Que a gente está trabalhando Tem muita coisa Que a gente tem que oscilar A causa do trabalho dela As viagens Mas estamos chegando lá Vamos lá A mão Osnipers Estão 20 anos 20 anos Ainda pau E muita velha Então vamos lá Avarie o shape Da sua luta Depois eu não vou avaliar Vamos lá A gente tem Observado A história Tem uma Ponto muito forte Com parísimas Se torna bem, se torna com o outro, o que a gente tem que trabalhar mais ultimamente? É, de lado agora, parte posterior, cabelo posterior, né? A gente precisa de saltar, parte de trás dela aqui. A gente trabalha duas vezes na semana, na metrana e as vezes no posterior. E o glúteo? O glúteo dela tem um pouco de ponto, né? Expansão. A gente precisa preencher um pouco mais algumas áreas. O glúteo da gente trabalha bem isolado. Principalmente a parte dos pontos médio, mínimo, né? O máximo dela já é bacana. As costas dela, é uma costa bem definida. O parístico músculo dela é bem saltado, né? Inferiores de alfóide, medial, posterior, trapézio, né? Inferiores de alfóide, olha. Lá dos pincelos. O braço dela é um braço proporcional, que você vê aqui, ó. Então a gente tá trabalhando mais a questão de definição, né? Pra injecer um pouco mais, porque o glúteo já tá bom. E vamos trabalhar também a saltar, agora pra dar uma secada, pra o abdome dela saltar mais. A gente vai trabalhar agora nessa amplitude, né? E secar. Show, muito bom. Você tem alguma coisa a dizer? Que tu aqui está achando o seu cheiro hoje em dia? Maravilhosa, sem comparações. Sem comparações. Isso é uma autoestima, rapaziada. Ou o André fez um bom trabalho. Nota de ser adesco cheiro atual dela. Ó, pode ser sincero. Ó, provou umas forzinhas que ela fez. Que ela fez. Que ela fez que não me obedeceu. Eu vou dar uns sete. Quê? Só isso? Ou dar uns sete. Nós vamos chegar nos dez. 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 O que é que ela fez que fugiu da sua linha de passosinho? Então, teve alguns protocolos, né? É... Da parte de uma anal, ela fez uma... Ela colocou o chic, né? A bomba, né? Ela colocou bomba. Ela colocou bomba. É bomba, é bomba. Bomba, bomba levantada. Ela colocou o chico, a primeira vez é muito certo. Colocou o motor, a definição. Dessa vez que ela colocou, ela trocou de médico e acabou tendo uma alta na retenção dela. Isso fez com que a pele, né, ficou um pouco mais mentida. Cuidado com o chico que é a beleza. Justamente. Isso fez com que a cintura dela alcanasse um pouco, né, a proporção dela de medir ela muito boa. Essas retenções nas costas. Isso aqui é estadiólogo, né. A gente pode perceber isso no braço, no meio, um pouquinho. Então, ultrapassando esse efeito agora do diabo, do gesto de mona, que ela colocou, o chico. E tem as questões dela também que eu falei. E isso é questão do trabalho dela. Porque acha que tu não consegue fazer a dieta, né. Mas ela tá focada agora, no treinamento direto, já tem um tempo que ela tá batendo forte. Entendeu? Por isso que a vantagem é que ela ganhou volume. Então, quando ela tirar essa retenção por causa do hormônio, vai ter muito volume por definição. Isso aí foi positivo. Se ela realmente alcança um bastão de volume muscular dela. Treina bem? Você acha que ela treina bem? Treina bem. Tem algumas questões de respeito de cara, que elas vão roubar. A gente tem que trabalhar com o caixamento, o beck, a gente vai trabalhar assim. Mas a técnica não. Técnica, assim, ela é fácil, ela é super alta, a questão dela. Vocês vão falar dela. Ou, manda o bom bíceps aí, então. Vai ver. Você pretende competir em alguns dias, você acha? Eu tinha pensado, mas eu tenho a minha boca agora. Entendi. Vou botar o cheio com o peso, né. Tenha um bom tempo, então. Vai estar com o cheio com o tempo. Muito bom. Nota 7 do André. Vou dar uma avaliada rápido. Rapaziada, ela foi uma avaliada como coach. Agora vai ser avaliada por mim. E não é coach, mas eu vou fazer uma avaliação sincera, rapaziada. Que tá bom, que tá bom. Pô, primeiramente, como podemos ver o beck, esse que pode, ou seja, não é natural, né, essa boa. Essa boa, né, essa boa, né, essa boa, né, montada por esse técnico, né, mas faz parte também. Pra quem não sabe, mulheres, quando você começa a treinar, que é o novo peito, a gente tem muito uma cúmula de gordura, né, então, tem um já que é o novo peito. Quando a mulher começa a treinar, a avaliação muscular, leva, torna o saco, um peitão de 300, Então, vocês possam, por aí, 300, de verdade? Mais 100, eu já tinha. Muito, muito peito. Muito peito, com muito dinheiro, montado pra estética. Então, conversando, já não é natural, tem gente que é natural, então, já mede um ponto aí, porque todo mundo aqui é natural, se é natural, pode é natural. Se é natural. Vamos lá. Oveira, cebola. Vamos lá, homem, cebola, homem, cebola, natural? Não, não, é bom, não, é bom, não, 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 não. Olha, eu quero pegar mais um ponto, dando os dois, para ver se eu ia falar. Mas vamos lá, de costas, muito bom, você vê que a bela, com a definição de costas aqui, você vê que o novo bíceps dela é grande, é um... Eu posso ter parido. Não, 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 só brincadeira. Você vê que a bela, com o novo bíceps, né, e aqui tem uma região de... Aqui tem umas boas definições de bíceps e de costas, e também o bom búrgico, né, você vê que o bom búrgico tem boas proporções de búrgico, parece a búrgica que ela é um símico, né, você vê que só um búrgico que ela é um símico, né, você vê que só um búrgico que ela é um símico forte de frutos, bem cuidadosas, e, de frente, para finalizar, nós temos aqui, e aí e aí o 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